Qual a expectativa para hoje? Olha, a expectativa para hoje é que eles falem muito pouco, menos ainda do que falaram ontem. Essa é a expectativa, porque as testemunhas são de defesa e é uma grande oportunidade que nós temos de desmontar as teorias levantadas no dia de ontem pelos dois membros do Tribunal de Contas da União e que, pelo que tudo ficou claro, houve ali a partir deles também um conluio, um conluio, ou seja, um processo que nasceu num partido político, que pagou 45 mil reais para a advogada fazer a peça e que teve o apoio total e restrito desses dois membros do Tribunal de Contas da União. Então, ficou claro e há uma questão muito grave, porque o auditor, doutor Dávila, ele deixou claro não só uma contradição, mas que ele faltou com a verdade quando veio a comissão especial do impeachment, porque ontem ele teve que assumir que ele ajudou a fazer a peça, ou seja, a representação contra a senhora presidenta Dilma. E o pior é que depois a peça foi para a secretaria que ele dirige e ele deu parecer nela. A senadora, só rapidinho, a senhora pretende apresentar questões de ordem hoje? A senhora sempre apresenta? É, nós vamos tratar dessa questão, porque é um fato grave, nós vamos ver o que tem que ser feito nessa situação. Possivelmente será pedido posteriormente uma acariação, uma acariação. E, em segundo lugar, vamos fazer questões de ordem, sim, relativos à condução dos trabalhos. Vai ser, acredito, um início não tão tranquilo, porque o outro lado é que virá com a impugnação, tentando impedir a participação de todas as testemunhas. E, em segundo lugar, vamos fazer questões de ordem hoje.